Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTal. Fizemos aí uma brincadeirinha no episódio passado, então aqui agora eu tenho uma base de como eu vou evoluir o centro aqui da minha cidade, para mais casas. Essa evolução de casa aqui me dá 30 casas. Se eu não me engano, a próxima evolução, que é a base level 8, se eu não me engano, eu vou já para 40 casas de uma vez. E aí a outra eu vou para 60 casas e enfim, o level 10 eu vou para 100. Se eu não me engano, é essa a sequência. Só que a gente precisa começar a voltar a produzir moeda vermelha, preciso começar a voltar a produzir minha parte aqui de produção de metal. Inclusive, deixa eu até colocar aqui essa mina aqui. Espera aí. Vou trocar essa mina aqui de lugar. Essa mina aqui, trazer ela para... Eu pego mais, né? Deixa eu ver. Hã, hã, hã. Não, 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 não. Porra. Tá, eu vou ter que alisar o terreno de qualquer jeito, porque a ideia é terraplanar, né? O mapa. Então eu vou fazer o seguinte, esse elevar o terreno e esse baixar o terreno aqui, são ferramentas que eu praticamente nem uso. Eu acho que eu vou trocar essa ferramenta aqui para uma ferramenta de nivelamento. Seguro o botão... Tá me trolando? Espera aí. Espera aí. Não está querendo deixar eu puxar a ferramenta? Espera aí. Sacanagem comigo? Olha aí. Ah, aqui. Eu estava puxando pelo ícone, tem que puxar pelo nome. Pronto, aí eu vou colocar agora aqui, ó. Pronto, agora o meu nivelamento está no 7. Caramba, o jogo me trolando. Vou aumentar o tamanho dele aqui com o PGA, PGA Down, né? Vamos dar um... Aquele grau aqui. Pela essa parte. Olha o dinheiro, olha o dinheiro como vai. Essas montanhas para tirar. Eu estava conversando com o Chumo. Pelas minhas estimativas, eu acho que vai ser, na média aí, uns 3 milhões de moeda vermelha para conseguir terraplanar esse mapa. Mas isso aí eu estou chutando e chutando, tá? Chutando alto. Pode ser que seja muito mais que isso. Vamos colocar essa mina aqui. Ó, peguei tudo. Vou pegar tudo aqui. Essa mina aqui. Essa escola já não está fazendo mais nada. Né? A escola aqui já... Já foi já o tempo dela. Eu vou colocar aquela calinha bonita. Que ela vai fazer isto. O que que tem subiu ali, mano? Vai fazer isto. E... Isto. Vai fazer isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Garoto. Isso aqui vai fazer eu voltar a produzir prego e tubos, né? Que é a mina que tinha aqui. Eu esgotei ela. Esse cidadão de bem aqui. Não sei nem o que ele está fazendo aqui. Vou colocar mais gente. Ah, já tem 10. Ah, tá. Já tinha 10, né? Está vendo? Gasta moeda vermelha para minerar o ferro. Então, eu não posso ficar vacilando muito aqui com as minhas moedas vermelhas. Então, já de cara aqui, eu já vou providenciar. Primeiramente, aproveitar este algodão aqui, né? Com certeza. E aproveitar a área que ele está disponível ali, que já tem uma afinidade com algodão, né? Para produzir aqui minhas moedinhas vermelhas. Até a gente conseguir pegar uma jurdinha. E ela vai ficar... Ó, se eu colocar ela aqui, ela não pega as casas. Está vendo? Olha lá. Só pega aquelas duas ali porque está no range dela. Mas se eu colocar um bloquinho para cima, todas as casas e todos os outros comércios ficam disponíveis. Olha lá. Então, eu vou colocar ela aqui. Por enquanto, né? Depois tem que mudar de novo. Então, essa daqui... Vou fazer o seguinte. Eu vou alimentar ela com madeira. Então, eu vou colocar aqui. Certo? E vou pegar aqui um reflorestador. Daqui, ó. Bastante madeira. Liga. 60. É aqui. 33. Não, é aqui mesmo. E, ó. Tá bom. Depois a gente planta mais árvores em volta dele. E... E ele fica 100% difícil. Eu posso até fazer agora isso? O problema é que a porcaria do... Dos plantios aqui não... Não está dando mais para aumentar a quantidade que põe, né? Então, tem que pôr de 1 em 1. Não tem problema, não. Como não precisa regar, nem fertilizar. Mas se você colocar... Embaixo da árvore, melhora a eficiência, né? Está aqui. Está aqui. Beleza. Vamos plantar o que tem que plantar. Está perdendo muito tempo. Vamos ver. Vamos ver. Está aqui. Até onde? Eita, passei feio ali por trás. Aqui. Está aqui. Está bom. Se ficar uma sem, não tem problema, não. É... Vamos lá. Não preciso plantar agora as árvores, né? Plantador. Agricultura. Árvores, árvores. Aqui. Plantar árvores. 50 conto cada uma. Aquela aumentada. É que se você aumentar tudo, é que o plantador tem mais espaço, né? Olha. Planta aqui. Planta aqui. A quininha aqui, ó. Você coloca na quininha dele e você pega o tamanho máximo. Certinho. Aí, ó. Todas as árvores estão plantadas. Então, eu estava dando a dica de quando você for fazer a sua esteira para tirar o material pela parte superior, de você colocar duas... Dois toquinhos, né? E em cima do toquinho colocar um andaime. Não precisa mais. Eu não sei nem desde quando não precisa mais. Eu estava parado no tempo nesse quesito aí no jogo. Mas, agora você pode simplesmente ou dar snap direto na casa. Ó. Tá vendo, ó. Aqui é um, né? Dois. Três. Ou você tem a opção de dar o page up e page down. Olha lá. Um. Dois. Aqui no caso já está no três, né? O um já é o primeiro. Tá vendo? Então, aqui, ó. É um, né? Dois. Três. Aí, ó. Pronto. Só apertar o botão. Não vai atrapalhar o crescimento da árvore. E todo mundo fica feliz. E aí, eu vou levar isso aqui. Até aqui, ó. Eu não sei se eu vou levar com um ou com duas calhas. Acho que uma calha só dá conta, assim. Vou colocar dez malucos lá dentro. Então, aqui mesmo esquema, ó. Já está no um, né? Dois, três. Aí, ó. Pronto. Ó lá. Perfeito. Aí, agora eu simplesmente sapeco a calha aqui. Já fazendo a curvinha pra cá. Ele, automaticamente, ele corrige a altura, né? Olha lá. Show. Esse cara aqui. Vamos botar mais alguns dadões aqui. Acho que mil por cento tá bom, né? Não é mais que isso, não. E aqui, eu vou colocar poder do vapor. Vou colocar cinco caras aqui pra trabalhar. E aí, vamos fazer a receita de placas de madeira. Perfeito. Ó. Tá dando conta, né? Tá entrando madeira, tá produzindo as placas. E aqui, eu já vou colocar as placas direto e saindo. Aqui, mesmo esquema, tá? Vou virar pra cá. O PGA, ó. Já tá no um, dois, três. Ó lá. Ó. Só repetir. Ele já tá salvo a altura. Pronto. Tá dando conta da entrada, tá dando conta da saída. Eu só preciso dar um bust aqui com o poder do vapor, né? Se eu colocar uma tubula... Ó. A gente vai ter... Mais cinquenta por cento de velocidade de... De processamento, né? De produção. Então, vai pra quatrocentos e setenta. Deixa eu ver aqui. Tubo de vapor. A gente já tem o vaporzinho passando por aqui. Aperta a tecla G aqui, ó. O bichinho aqui, ó. Já espeta ele daqui pra cá, ó. Limba. Bateu o vapor aqui. Quatrocentos e setenta. Quinhentos e vinte e cinco? Hum. Ah, tá. Eu acho que mudou minha... Minha felicidade. A felicidade aumentou bem na hora, eu acho. Mas tá bom. Quanto mais, melhor, né? Beleza. Já voltei a produzir moeda vermelha. Quase que incessante, né? Já tá no máximo ali. Inclusive, já até travou, eu acho. Vai dar pra travar? Um só? Ó, tá dando conta, ó. Vai faltar madeira, hein? Ó. Pra essa produção que eu tô aqui, pelo visto, vai faltar madeira. Já tá caindo. O negócio é não faltar matéria-prima. Vou colocar mais um cara aqui. Eu acho que tá no limite da calha, pra falar a verdade. Eu acho que tá no limite da calha, por causa dessa curva aqui, ó. Essa curva aqui tá sendo um problema. O ideal mesmo seria eu colocar mais uma calha, então. Eu posso diminuir um pouco a produção e pôr mais uma calha. Então, o que eu faço? Mesmo esquema. Espeto aqui do lado aqui um. Espeto aqui do lado outro. Essa pé com a calha é de lá pra cá. Aumenta o... Esse negócio de não poder ainda desvirar tá embaçado, viu? Você tem que ir pro lado que você quer e depois fazer a curva. Tá, de novo. Espeto aqui. Ó, de novo ele saiu pro lado errado. Ixi, mano. O jogo me trollou aqui, ó. Tudo errado. Ó, lá. De novo. Foi o Andami. Pega a calha. Deixa eu virar essa câmera numa posição mais agradável pra mim. Pode ser com o G aqui também, ó. Eu espeto a calha aqui e desço. E aí, agora sim. Passa a curva pra cá. Já vai corrigir a altura. Aí. Agora sim. Agora não vai faltar matéria-prima pra produção. Ó lá. Isso que eu quero. Beleza. Fazer uma completa. Agora, como essa área aqui eu não vou usar por enquanto, provavelmente ela não vai pegar aqui essa parte aqui, ó. Vai ser a parte do... Eu vou tirar esses recursos, essas padeiras daqui. Aí, beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui a fazendinha. Ó, isso aqui vai dar pra plantar algodão nessa área inteira aqui. O ideal é pegar a área inteira do algodão. Eu acho que o melhor lugar aqui pra eu não tentar pegar pelo menos tudo aqui, seria tirando esse algodãozinho que tá aqui, ó. Só que aí eu vou ficar em cima da área, né? E aí eu perco a área de plantio de algodão. Então, eu acho que a minha melhor opção pra não perder essa área inicial aqui de plantio... Eu acredito que seja aqui, ó. Seja aqui. Beleza. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou entregar aqui roupas, né? Pra um boost aí nessa produção de moedas. Mas como eu já falei... Quando você coloca, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com uma oficina, né? Trabalhar com a oficina. Você tá com a oficininha aqui, tranquilão. Quando você tem um cara na oficina, essa oficina aqui, por exemplo, ela já tá trabalhando a 210. Né? Se eu meter o produto aqui dentro, vai tá trabalhando a 210. Se eu aumentar mais um, ela aumenta pra 263. Tá vendo? Mais, né? Aqui tá vendo aqui, ó. Felicidade, mais 110. E mais 25% de trabalhador extra. Mas, né? Se eu aumentar a quantidade... 3, 4, 5... Se eu aumentar a quantidade de... Eu continuo com 210% em cada uma. Entendeu? Então, aumentar a quantidade de... De trabalhadores dentro do... Da produção... Não é tão interessante quanto você ter mais locais pra processar. É só que você gasta muito mais material. Ó, desculpa. É... Você gasta... Material? É, você gasta muito mais material pra... Pra ter um sistema assim. Então... Aqui eu tô pegando... E... Beleza. Vou colocar aqui uma área de plantio. Pra começar a plantar meu algodão antes que eu esqueça. E aí, crescendo. Passou um bloquinho. Tá, provavelmente não vai ficar aqui, né? O plantio de algodão não vai ficar aqui, muito provavelmente. Mas a gente precisa produzir a moeda vermelha que senão acaba. Até conforme eu vou usando aí pra acertar terreno, essas coisas, uma hora vai acabar. Para o algodão. Aumenta a área. Quininha. Aqui na quininha. Quininha. E aqui na quininha. O algodão plantado. Agora é o seguinte. Eu preciso trazer... Eu acho que dois pra cada um tá bom. É com calha mesmo. Então aqui o mesmo esquema, né? Já tá no um. Dois, três. Vamos fazer uma pequena... Circunferência aqui. Isso, Marcelo. Muito bom. Aí, ó. Tirei todos os terrenos que eu coloquei. E... Aqui na quininha nem ia, né? Tudo bem. E aqui. Eu acho que a princípio uma calha pra cada um talvez seja... Tem que colocar o andame em outra ponta aqui, ó. Né? Beleza? Não tinha essa funcionalidade antes, tá? De subir e descer com o botão do PGA, Pagedown. Era na raça mesmo. Aqui. Aqui. Gente, cultivo. Beleza? Esse cara aqui vai colher o algodão, ok? Trabalhar com dez. Sempre dez na fazenda, né? A fazenda a gente quer o máximo possível. Vamos lá. Algodão. T. Algodão pra você. Algodão pra você. Algodão pra você e algodão pra você. Acho que a princípio... O jogo não tá deixando eu puxar pra cá. Olha que miserável. Eu vou cancelar. Ué? Application? Aí. É o algodão pra você. Essa calha aqui eu vou ter que dar um acertada nela, né? Tem que ser manual esse acerto aqui. Aqui. E aqui. Eu copio esse... Encarra a dor aqui. Fazer uma água pra cá. É... Só que do lado aqui, esse poço aqui, talvez ele dê conta, viu? Estrução, tubos, tubo de fluido. Provavelmente ele dá conta, porque aqui tá sobrando água daqui. Aqui é só produção de remédio ali, né? Já vai me ajudar já bastante. E o fertilizante, por enquanto, não vai ter. Então eu não tô produzindo nada aqui perto, mas já vai acabar sobrando. E aí agora... Meto o poder do vapor em todos, pra aumentar ainda mais a produção, com um cara só dentro, né? Poder do vapor. Sapeca o cano de vapor. Ah, tem que colocar o conector, tá? Não esqueçam. Não é só passar por dentro. Tem que colocar o conector, senão não entra o vapor, ele passa direto. Aí, beleza. Olho a receita. Que é pano. Ó, a produção fica nessa velocidade aqui, ó. Mas são cinco produzindo nessa velocidade. Entendeu? Se eu coloco isso aqui no nível máximo, o máximo que eu vou conseguir aqui é 525, ó. Então deixa 315 mesmo, só que são 5. Ela já começou a aumentar, já a afinidade, já. E aqui, agora... Então, eu preciso do alfaiate. Mas eu acho que... Eu vou começar com 3 alfaiates. Alfaiate. Colocar... Pra tirar esse material. Pior que eu tô entrando pela parte de trás lá, né? Vou colocar aqui, ó, esse alfaiate, ó. Que aí eu saio com a esteira pela frente. Vai ser alfaiate aqui, ó. 1... 2... 3... Tá com 3 alfaiates. A impressão que dá é que o... O alfaiate não tá pronto, né? Parece que ele tá mal renderizado, né? Essa é a impressão que eu tenho. Toda vez que eu coloco essa construção em comparação com as outras, ela é muito estranha, graficamente falando. Parece que ainda não tá pronto. Parece que é arte temporária. E agora... Aqui no meu F3, tá a minha... Teirinha de metal. Vai puxar pra cá. É aqui. Beleza? E aqui eu posso colocar um... Um impulsor. Pra dentro de cada um. Não, o impulsor não funciona assim. Não, é o agarrador mesmo, né? Agarrador. Por que é que não tá puxando pra dentro? Pano. Ou tá puxando e eu tô viajando. Ah, ele não aceita produto ainda, porque eu não escolhi a receita. Camisa. É. Pra aí. Box logístico. O impulsor funciona assim. Mas eu achava que o agarrador também fazia o serviço. Boto aqui. Aí esse aqui mesmo esquema. Poder do vapor. Poder do vapor. O esquema pra copiar a receita. Eu não lembro como é que é. Hum, acho que tá travando a saída aqui, hein? Será? Não. Não. Ok. Ó, passou aqui. Tá passando. Beleza. Ih, mano. Acho que não. Então, eu acho que um alfaiato só vai dar conta, hein? Quer ver? Deixa eu até puxar aqui, ó. Teirinha. E aqui. E aqui. Eita. Camisa. Deixa eu pôr o poder do vapor aqui também. Mas eu acho que nem vai precisar. Lembrando. Isso aqui é temporário. Isso aqui é só pra eu não perder meu ritmo aqui de produção de moeda vermelha. Emba. 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 Tem que chegar pano nesse último aqui, ó. Pelo visto não vai chegar. É, não vai chegar. Então, como eu tenho gente sobrando, e a gente quer um boost aí nessa produção, vou colocar três aqui em cada pra aumentar essa produção de pano. Três. 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 Ah, eu escolhi receitas aqui. Muito bom, Marcelo. Aí, você tá de parabéns mesmo. Agora você... Agora você se superou. Aê, garoto. Eu tô estranhando que não tá chegando pano lá, e eu tô aqui de boa aqui, caramba. Porque será que não tá dando conta? Tá gargalando aqui, ó. Saídas aqui, ó. Tá vendo? Preciso de mais... Mais um andar aqui de esteiras. Acho que aí dá... Dá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Coloca aqui. Um, dois. Lá na outra ponta. Três. Tem um esquema. Dois. Tem várias maneiras, na verdade, de você fazer essa produção aqui, né? Eu poderia jogar todos, cada um com a sua esteira individual, né? Mas, no caso, eu quis fazer assim. Esteirinha de ferro aqui. Aqui até aqui. Esquema. Tor. 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 E aqui. No meio. Tor. 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 Beleza. Dois andares de pano indo pra lá. E gargalar aqui, não tem problema. Agora, aqui não pode. A matéria-prima, ela pode gargalar. O que não pode gargalar é o produto. Aqui tem que ser assim, ó. Constante, ó. É a pegada. Aqui, ó. Felicidade. Tá vendo? Já tô entregando o melhor produto. Aqui eu não tô entregando o melhor produto, mas eu ganhei a felicidade. E aqui, pra dar uma quebrada aqui, eu poderia... Entregar pedra também. Eu tenho até como entregar essa pedra. Eu tenho pedra subterrânea aqui. Só que eu não fiz as picaretas ainda. Eu acho que seria um bom momento aqui pra uma produção de picareta. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui devia estar produzindo com mais gente isso aqui. Deixa eu ver... Picareta. Tá vendo aqui, ó. Uma barra de ferro e uma placa. É, esse cara aqui devia estar produzindo com mais gente há muito tempo. É, barra de ferro e placa. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo disponível aqui pra mim. Então, deixa eu ver... A barra de ferro... A placa de ferro tá aqui. Né? E a barra de ferro tá aqui. Ó. Placa e barra. É isso aqui que eu preciso. Como é que tá a produção aqui? 5. Beleza. Ok. Então, eu vou puxar daqui pra cá. Vou fazer uma oficininha aqui. E meter um armazenzão aqui do lado. Esses aqui podem usar a esteira normal mesmo, de pano. Beleza? Aqui... Anda pra cá. O dedo do vapor. Selecionar a receita. Da picareta. E agora... A placa... Eu vou ter que andar por cima, né? Pode ser na velocidade normal. Então, ali já é 1, 2, 3. Beleza. Tá vendo que eu nem precisei colocar o... O apoio embaixo, mas aqui travou. Ó. Tá vendo? Travou. Por que que travou? Porque isso aqui é um andame fechado. Tem que pôr aqui... Esse andame aqui, ó. Olha lá. Aí ele permite a passagem do material. Agora sim. Esse aqui vai trabalhar com o poder do vapor. Do nado. Aí comecei a produzir picaretas. Vamos mandar pra cá o poder do vapor também. Só pôr o conector aqui, ó. Volta 1. Só o conector de vapor, ó. Pronto. Resolve. Então. Fez picaretas. Boa. A impressão que dá é que tá meio lento isso aqui, né? A impressão não é que tá mesmo. Vamos trocar isso aqui. Trocar as entradas. Ah, acho que eu travei aqui também, ó. O... Burro. Então, esse é o problema de construir começando direto com a esteira. Ele usa esse tipo de andame aqui. Ele não usa o andame aberto embaixo. Agora sim. Parou de vantagem. Acabou o ferro porque esse cara aqui não tá recebendo mais ferro. E esse cara aqui é o que alimenta, tá? Beleza. Então, a gente faz o seguinte. Fizemos um esquema aqui. O andamezinho aqui, aqui, né? Um, dois. Ele vai ali a reta até aqui. Na verdade, ele vai até... Hum, a saída aqui já tá no três, hein? Então, eu vou puxar ele por aqui, ó. Três de altura aqui. Esse terreno aqui eu vou ter que dar uma baixadinha nele. Ó. Aí, baixei. Esse aqui tem que entrar aqui, ó. Aqui era uma mina, tá? Não esqueçam que aqui era uma mina de ferro. Tem ferro ainda aqui, tá? Na parte inferior. Inclusive, eu acho que eu poderia até já construir uma mina aqui. Em vez de puxar outra calha, acho que eu poderia até já fazer isso aqui direto assim, ó. Já aproveitar as picaretas que eu tenho. Eu tenho 45 picareta, eu posso, aqui com a mesma visão do G aqui, ó. Escolher essa opção aqui. Overlay de mineração. Ó, eu já tô pegando ferro da parte inferior. Tá vendo? Já tô pegando. E aí, o que que eu faço? Coloco a calinha pra cá. Aqui tem que pôr o agarrador aí nos dois lados, né? E aqui. Produzir mais um pouquinho. Assim. E aí, aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso... Duas opções? Não, eu tenho uma opção só. Primeiro, eu preciso construir a mineração subterrânea. O G aqui, ó. Primeiro, eu preciso construir a mineração subterrânea. Eu gasto... É... Não sei qual o nome que eles colocarem. Não traduziram. Tá vendo aqui, ó. Eu gasto duas placas reforçadas, um trilho e uma picareta e 100 de moeda pra fazer um segmento de mina subterrânea. Tá vendo? Só que essa aqui, no caso, eu acho que ela não conectou porque ela não tá conectada no lugar onde a mina alcança. Então, eu tenho que pôr até onde a mina chega. Olha lá. A partir do momento que conectou onde a mina chega, ó. Eu posso simplesmente ir levando pra frente. E aí, vai ficando disponível. Olha lá. Eu consigo minerar até... Ó. Tá vendo? Todas estão sendo pegas aqui, ó. Coloco mais um aqui. Mais um aqui. Se eu colocar um aqui, eu já pego todos. Olha lá, tá vendo? Já pego tudo aqui em cima, ó. E aí, esse daqui, ele tá conseguindo pegar toda essa pedra subterrânea aqui, ó. Tá? Beleza. Certo? Certo. Tô pegando o minério subterrâneo ali. Já tô produzindo minhas picaretas. Já tô... Tudo no esquema. Aí, eu tô produzindo já minhas moedas vermelhas agora de novo em larga escala. Eu poderia, talvez, vender picaretas também. O que eu posso também? Eu também posso fornecer picaretas pra os recursos subterrâneos serem reabastecidos. Tá? Então, também é uma opção. Quer ver? Vamos fazer aqui. Será que tá no final do episódio? E... E aqui, eu vou fornecer picaretas. Aqui é o picareta, né? Vou fornecer picaretas. Olha lá. A caretinha vai entrando. Tá? E aqui, os recursos aqui, eles vão ser no repouso. Tá vendo? Ó. Picareta, picareta, picareta. Ó. Tá vendo? E aí, eles vão subindo bem na moralzinha. Olha lá. Mil, ó. Produção mil. Olha lá. Tá vendo? Era... Ó, esse aqui. 250. Subiu pra mil. Esse aqui. 250. Já, já sobe também. Aqui, ó. Mais 400% da picareta. Esse aqui. O que é esse aqui? Não, é estranho. Mas tudo bem. O importante é que tá funcionando. Tá vendo? Já carregou o máximo já. E ele vai usando conforme haja necessidade. No caso aqui, não tá tendo necessidade, então ele não usa. A produção aqui tá boa de placas. Aqui, eu já voltei a armazenar de novo. Já voltou ao normal. Aqui já tem poder do vapor. Já tem 5 candangos aqui. Com isso, a gente finaliza esse episódio. Voltei a produzir minha moeda vermelha aí em média escala, né? Não vou nem falar larga escala, porque ainda falta... Pequena escala, né? Ainda falta bastante. O problema é que esses produtos aqui, eles são um pouco mais complicados. A picareta eu já tenho, né? Eu poderia até tá fornecendo. Só que eu não tenho... Não tô produzindo numa escala que eu possa fornecer. Eu tenho couro, mas ele tá um pouco longe. Ele tá lá do outro lado. E eu tenho sapatos também. Eu posso fazer sapatos, né? Eu tenho couro pra fazer sapatos. São coisas que são um pouco mais complexas. Aí vai ficar depois que a base estiver nível 10. O importante era manter essa produção aqui. Beleza? Finalizar por aqui. No próximo episódio, provavelmente, mexeremos com a mana. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho